Olá, na edição de hoje, convidamos você a saber o que acontece aqui na Diocese de Crato, nessa reta final do mês de março e início do mês de abril. Então, azenda aí! A gente inicia a edição de hoje comunicando que o Monsenhor Manuel Alves Feitosa faleceu na madrugada de ontem. Ele tinha 87 anos. A missa de Ezequiel será na Catedral Nossa Senhora da Penha em Crato, logo mais às 8 horas da manhã, seguida do sepultamento na própria Catedral. Hoje à noite começa mais uma edição do Despertar Vocacional, que este ano traz como tema vocação, fé e discernimento. O encontro acontece no Centro de Expansão Dom Vicente de Paula Araújo Matos em Crato e segue até domingo. Amanhã, o nosso Bispo Dom Gilberto Pastana participa do Encontro Ampliada das Sébis do Nordeste, que acontece em Iguatu, contando com a participação de representações dos cinco regionais nordestinos da CNBB. A principal pauta é a organização do 8º Nordestão das Comunidades Eclesiais de Base. Domingo, o Ministério da Caridade da Forania II realiza encontros de formação sobre a espiritualidade da caminhada, com a assessoria da Irmã Anete de Mulan. Se você se interessou em participar, é só comparecer no Círculo Operário São José, localizado nas imediações da Basílica Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, às 8 horas da manhã. Também no domingo, a Pastoral do Dismo, da Forania II, realiza encontro forânio, a partir das 7 horas da manhã, no Centro Juvenil Salesiano, em Juazeiro do Norte. Segunda, a Diretoria da Fazenda da Esperança, Padre Cícero, se reúne com o nosso Bispo, Dom Gilberto, às 5 horas da tarde, em Crato. Terça e quarta, os presbíteros de nossa diocese estarão reunidos para o momento de formação que acontece no Centro de Expansão, em Crato. A gente, é claro, fica em sintonia, rezando por cada um deles. Até a próxima sexta-feira, a cidade de Lavras da Mangabeira celebra a festa do seu padroeiro, São Vicente Ferre. Para saber a programação, é só acessar o site da Diocese de Crato. A gente aproveita para lembrar que todas as celebrações serão transmitidas ao vivo pela fanpage da paróquia. Foi muito bom contar com a sua companhia durante todo este mês, mas abril está chegando e eu quero te ver lá também, viu? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus